Cheguei galera! E aí amigos, tudo bem com vocês? Estou com um vídeo aqui de Ark Survival Evolve de Mobile aqui. O que vocês estão vendo ali é um raid, os caras estão raidando a PCA. Como vocês estão vendo aí, a Piratas Overpower. Esse vídeo aqui foi mandado pelo Falcon, um dos ADMs aqui do servidor. Ele apenas gravou ali o raid, está de longe. Não pode interferir em nada, cara. Não pode se meter em nada. Só olhar mesmo. E aí, olha só, meu. Os caras estão metendo bala e bazucada para todo lado. Ali já está com o raid avançado, né? Esse vídeo que vocês estão vendo já está com o raid avançado. Os caras já destruíram ali alguns portões, destruíram algumas coisas, mas os caras estão metendo bala. Tem ali um Ketsu passando, secando ali as torretas, né? Da PCA. E cara, muito louco. Outra coisa aqui, quero desculpar a qualidade do vídeo, né Falco? Pô, Falco, o Falco está gravando em 4K Full HD. Em 1044p. Cara, a qualidade ali de Free Fire. Então vai ficar um pouco embaçada a imagem, mas é o que nós temos aqui. O celular do Falco gravou dessa forma. E é isso aí, o que vale a intenção. Dá para olhar e olha só as balas passando ali. Eita, cara, muita bala. O som também, cara, o som da gravação não ficou tão legal. A gente não consegue ter o efeito sonoro dos tiros, essas coisas. A gente não consegue ouvir a chuva caindo. Aí está pejado ainda, cara. Esses caras estão metendo o louco lá. Já dá para perceber ali que a base da PCA está totalmente, já quase que completa, destruída ali. Já dá para perceber. Os Ketsu passeando ainda ali. Muita bala de bazuca, meu. Ali há alguns dinos caídos. Os caras já destruíram muita coisa. Ali já há outra tribo, né? A INTZ também está junto com essa Pirata of Overpower. Ali ainda está a PCA. Tem alguém ali dentro. Eu não sei quem é que está ali correndo. Eu acho que é da galera lá do... Ah, é o Fuzileiro. Metendo bazucada, meu. Ali já tem o Teresinosauro morto. Tem algumas mochilinhas ali já caídas ali. Os caras estão destruindo tudo. Tem alguns corpos, acho que ali na frente também. Cara, os caras estão limpando a base da PCA, meu amigo. Eita, cara. Os caras estão limpando. Estão querendo destruir ali o... Acho que o cofre da PCA. Eita. Os caras não vão deixar nada, meu. Absolutamente nada, será? Caramba. E olha só, cara. Que destruição. Eita, cara. Bora ver o que o Falco está mostrando aí. Tapejar ali o Fuzileiro. Essas torres estão com energia. Não estão. Estão sem bala, eu acho. Estão sem... Deve ter destruído o gerador, com certeza. Há muito tempo que a Piratas Overpower, com essa INTZ, estava querendo limpar a PCA. Já tentaram algumas vezes. Já te até mostrei aqui em live, né? Os raidados. Os caras destruíram algumas partes da PCA. Mas aí, os integrantes da PCA foram lá e construíram de novo. E voltou tudo de novo à base. Ah, agora sim o Falco vai ativar o modo turbo do celular. Olha aí. Agora. Agora ficou com imagem de macho, Falco. Valeu. Cuidado para o celular não crachar. E olha o tanto de... Olha o tanto de sacolinha ali no chão, meu amigo. Caramba. Falco, nem se mexe, Falco. Se tu se mexer, o celular vai crachar. Não se mexe, Falco. Calma, calma. Vai devagar, cara. Aí já dá para ver muita coisa. Os caras estão com sangue nos olhos. Olha o tanto de mochilinha caído ali. Eita. Eita. Esse catch que passou foi da PCA? Pelo jeito, os caras não vão deixar nenhuma estrutura levantada aí, meu amigo. Vão destruir tudo. Muita bala, cara. Muita bala. Os caras estão com ódio da PCA, velho. Olha isso. Não vão deixar nada em pé. Eita, caramba. Tem um bronto ali lascando. Olha só. Tem um bronto batendo ali. Não sei se é da PCA ou se é deles, né? Não. O cara está metendo um bazucada no bronto. Eu acho que é isso. É isso mesmo. É, não dá para ver ali pela imagem, mas eu acho que a gente está atirando no bronto, sim. O bronto parece que está em modo passivo agora. Não sei. Eu não sei se tem algum integrante da PCA. Aí ou se morreram já e tal. Mas olha aí o rombo que já fizeram na base. Praticamente já destruíram tudo dentro, né? Estou conseguindo ver ali só um cofre. Tem outros players ali só olhando ver o que que encontram. O Thaleson está vendo ali só goteando. O fuzileiro está metendo bala de bazooka. Foguetão. Eita. Agora ativar o modo Minecraft do celular, Falco. Ativa aí. Só não pode crachar. Aí. Modo Minecraft. Modo Free Fire. Aí sim. Ficou legal. Não vai crachar, Falco. Segura aí o raid, cara. Segura. Eita, Falco. Lá vem a fumaça. Fumaça não. Lá vem a... Lá vem a... É a fumaça, né, cara? Eita. Eita. Giga. 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 Veio o Giga aí. Eu acho que é da PCA. Sai daí, Falco. Está levando bala, cara. Não atrapalha os caras, pô. Sai, 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 Falco. Sai. Sai que o celular vai crachar agora. Eita, caramba. Bala tudo quanto é lado. Sai daí, cara. Fica só de longe olhando aí. Os caras ainda raída com essa skin da bazuca aí, né, meu amigo? Com essas skins aí que fica esses fogos de artifício aí na tela. E aí que o bicho trava mesmo. Aê, garoto. Cadê o Giga? O Giga passou, acho que já até... Acho que morreu já. Ou foi embora ou levaram ele. Cuidado, Falco. Cuidado. Aguenta o celular aí, meu amigo. Ativa o modo turbo dele. Ativa o modo turbo do celular para aguentar o raid. Ketsu ali já boladão. Cara, meu, olha. O cara está com Ketsu ali já para raid mesmo. Eita. Ainda tem mais alguma coisa para destruir aí? Acho que não tem mais nada para destruir, cara. Deixa eu ver aqui. Cara, tem muita coisa para lutear aí. Estão destruindo, atirando para cima, sei lá para onde. Olha aí o Ângelo aí. Da INTZ. Acho que não tem mais nada não, cara. Os caras só querem destruir a base, meu. Não querem deixar nenhuma estrutura em pé. Os caras vão deixar tudo destruído. Os caras estão com sangue nos olhos. O Talisson ali, o Zeus ali também. Para quem não sabe aqui, galera, nós temos o servidor PVX. E ao final de semana, sábado e domingo, nós colocamos PVX Clock, tá? É por isso que ocorre esses raids aí, essa briga entre eles. Se você quiser participar, pode entrar. O nome do servidor é Jojo Mortal, tudo junto, tá? O mesmo nome do canal. Iniciante ganha level 40. Galera, então é isso. Esse vídeo aí. Se você tiver outro vídeo de raid aqui do nosso servidor, manda aí para a gente. E nós mostramos aqui. Bom, é isso aí, cara. Tá aí o vídeo. Agradecer ao Falco pela gravação aí, por mandar para mim. Certo? Vocês estão vendo aí? Totalmente destruída a PCA. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo, galera. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E tchau! 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 O que é isso?